Exatamente, agora vamos tentar fazer, vou vos ensinar como é que vocês fazem ao contrário, ou seja, porque honestamente temos uma página em qualquer lado e que as pessoas inserem os dados em qualquer lado e os dados ficam dentro do sistema. Agora vamos imaginar que vocês querem exatamente ao contrário, querem que as pessoas façam, introduzam dentro da página do sistema e que os dados fiquem, neste exemplo, dois exemplos fiquem, ou no MailerLite ou que o contacto fique automaticamente dentro do ActiveCampaign, ok? Ou seja, vamos fazer o inverso, que é a única forma que nós temos de integrar as coisas, é abrirmos pequenos formulários, pequenos códigos HTML e esses códigos HTML na realidade fazem parte de outro programa que é onde nós queremos que as coisas fiquem e assim é que nós conseguimos fazer estas integrações. Vamos então agora fazer isto com o MailerLite, como é que nós, ou seja, que é a situação inversa. Se houver alguma dúvida, alguma coisa que não esteja claro, ponto número 1, na minha opinião, ponto número 1, entrem, vejam e revejam a aula e vejam, sigam passo a passo, ver se está claro. Se tiverem dúvidas, não vai ser hoje, mas se tiverem dúvidas, podem guardar para uma próxima aula qualquer coisa que não tenha ficado claro. Vamos então outra vez aqui às nossas páginas, aqui aos nossos funis, curso de sistema. Eu para já agora vou apagar, vou duplicar esta que está aqui e vou chamar optina integrado, integrado, do, integrado e vamos chamar optina int, pode ser integrado também. Vamos salvar. Vou agora editar. Reparem, eu vou voltar a repetir o que é que eu vou fazer agora. Este bloco que está aqui neste momento é um bloco dentro do próprio sistema. Eu vou retirar isto que está aqui. Dentro do sistema vou abrir um bloco HTML e vou introduzir um formulário direto, tanto do MailerLite, como depois vou fazer um dentro do ActiveCampaign e vou introduzir aqui para vocês verem como é que isto se faz, ok? Vamos lá. Vou começar com o MailerLite, que assim já fica com o MailerLite arrumado, porque já exportei para um lado, ou seja, do sistema para o MailerLite, agora vou fazer do MailerLite para o sistema. Como é que eu faço aqui dentro do MailerLite? Vou aqui aos formulários. Vou criar um novo formulário, um mbform. Vamos chamar-lhe teste12. O formulário vai introduzir a onde? Dentro desta pasta que se chama Grupo12, que ainda está com zero contactos. Vou salvar e continuar. Vamos lá, isto demora aqui um bocadinho. Faz parte aqui do sistema. Vamos lá. Ora, cá está o formulário. Vamos pôr o que eu quero. Vamos aqui aos settings. Se eu quero confirmar a checkbox, sim. Deixe-me só alterar aqui este texto. Sim, aceito os termos e condições. Isto também devia estar no sistema. Não coloquei, mas também já descobriu que há aulas onde vocês fazem isso. Ok? Vamos salvar. Eu aqui posso fazer a página do obrigado. Eu, por acaso, vou buscar na mesma do sistema. Ou seja, pode ser uma página externa. Assim vocês veem como é que eu consigo salvar umas plataformas para as outras com mais facilidade. Vamos salvar, vamos sair fora. Vou copiar agora a página do obrigado, que está aqui. Vou copiar este link. E aqui, no MailerLite, o que é que eu quero? Quero que esta página, ou seja, a página que sucede a página de inscrição, quero que seja redirecionada. A página que se aciona aqui quer que seja redirecionada para um URL que eu vou definir. Que é qual? Que é a página do obrigado que eu acabei de criar. Cheguei aqui e faço CTRL-V. Acabei de integrá-la aqui. E agora, aqui no e-mail, deixe-me só adicionar mais um campo. Vamos pôr também o nome. Não vamos passá-lo aqui para cima. Nem, não. Vamos aqui editar. Editar. Nome. Vamos salvar. Está ali o nome. E-mail. Reparem que agora, esta parte aqui, vou, posso apagar por completo. Vamos apagar. Fica-se o nome e e-mail. O sim é aceiro. Não é aceiro. Aceito. Aceito. Aceito os termos e condições. Obviamente, se eu quisesse aqui no MyLine, selecionava aqui e punha aqui um link e mandava isto para linkar. Neste momento, não é este o objetivo também de aula, mas vocês também sabem fazer isso. Ou, quanto, por suposto, que saibam. Aqui no botão de subscribe, não quero que diga subscribe. Eu digo que vamos pôr e inscreve-te já, por exemplo. Vamos salvar. Reparem que aqui toda a informação que aqui está é exatamente como vai ficar dentro do sistema. A nível de design, vocês aqui podem alterar aqui o background. Este ficou horrível, mas pronto, vou expor aqui um rosa para vocês verem que o formulário é este que eu estou a criar. Estou a configurá-lo propositadamente para vocês verem logo que é este o formulário que eu acabei de criar. Vamos deixá-lo só assim, ok? Next. Demora aqui um bocadinho. Aqui este duplo opt-in eu vou tirar. O duplo opt-in é o quê? É para os dados, quando as pessoas eram obrigadas a clicar no e-mail para ele me introduzir na base de dados. Eu vou tirar este duplo opt-in para já no teste, ok? E tenho, neste momento, tenho um formulário criado. Está tudo criado, já introduzido para a base de dados certo. Agora, qual é o código HTML? Onde é que eu vou buscar o código HTML deste formulário? Eu vou vir aqui, tem aqui JavaScript, eu vou aqui HTML Code. E este código todo que aqui está, ok? O que é que eu faço? Lico aqui em copiar to clipboard. Clicar duas vezes. Eu vou ao sistema. Esta página do opt-in é integrado, onde eu vou querer integrar este pequenino HTML do MailerLite. Vou apagar aqui este formulário completo, ok? Apagar. E apagar o botão, porque o botão não vai fazer nada. Porque o botão tem a ver com este que eu acabei de criar dentro do MailerLite. O que é que eu faço aqui? Vou introduzir um código, um HTML bruto. Estão a ver este elemento? Vou introduzi-lo para ali. Clico no código HTML bruto e faço editar código, aqui do lado esquerdo. Editar código. Aqui apago estas linhas que aqui estão e vou colar, fazer CTRL-V do tal código monstruoso que eu acabei do MailerLite. Vou fazer salvar. Reparem que aqui já tenho o formulário do MailerLite. Reparem que o que é que eu estou a fazer neste momento? Eu estou a criar um bocado do MailerLite dentro da minha página do sistema. E esta parte de integrações tem a ver com isto. Sempre que nós queremos integrar e que nós queremos que uma página faça parte da outra, nós podemos criar a partir de formulários de HTML e introduzi-los. Vamos ver se isto está a funcionar. Obviamente que a parte principal é que isto funcione. O HTML integrado é esta página. Vamos ver a página. Reparem que este cor-de-rosa foi o tal que eu acabei de criar do outro lado. Vou fazer um nome diferente. Agora vou chamar Z66 para ter a certeza. Apesar que o do outro lado da base de dados não tem nada. Vou criar aqui um e-mail que será kbox não será, agora é mais 066 para ter a certeza que o nome e o código é igual. Se eu fizer assim ele não deve dar porque falta aqui o isto. Vamos ver. Mandar. Ficou ali vermelho. Agora quando eu fizer e escreve-te já o que é que vai acontecer? Foi o que eu mandei fazer. Mandei mostrar a página do obrigado que eu criei dentro do sistema mas o nome que aqui está o nome do UFRO o nome, este nome e este contacto vai ficar introduzido automaticamente dentro do Marlite. Ou seja, nem pelo sistema vai passar. Este contacto nunca vai ficar no sistema. Porquê? Porque esta janela que aqui está na realidade apesar de ele estar dentro do sistema esta janela na realidade é uma janela do do Marlite. e é bom que vocês tenham visto a retenção. Agora vou fazer esse crédito já para ver se funciona tudo. Ok. Pelo menos a página não passou. Não sei porquê mas vamos ver se o contacto ficou cá. Houve ali um bug qualquer que já vou verificar o que é que aconteceu. Vamos aqui aos grupos. Reparem que aqui o grupo 12 foi o que eu criei e agora tem um contacto. Vamos entrar no contacto. E tem cá o K-box 66 ou seja, o contacto ficou. Mas o que é que não aconteceu? Ah abriu-me agora. Ele demorou foi muito tempo. Desculpa é de semeir. Não, não passou não. Será que passou? Por acaso tinha a página aberta e agora estou na dúvida. Vamos experimentar outra vez. Vamos experimentar com Zé 77. Agora vamos ver um K-box mais 0.77. Vamos ver se ele demora ou não demora. O que é que aconteceu? Não. Não passa. Deixem-me só atualizar aqui esta página agora para verem. O e-mail ficou cá mas ele não me está a mostrar a página a página que sucede. Ok? Porquê? Deixem-me copiar outra vez o link e deixem-me ver o que é que se está a passar porque temos que agora descobrir porque é que isto está a acontecer. Agora vamos a ver os formulários. Vamos editar o formulário. Os settings. Ok. Curioso que isto está aqui bem. Optino Integrado esta página. Eu vou-vos dizer o que é que eu fiz. Ok? Optino Integrado é exatamente esta mesma página. Ou seja, ele está-me a mostrar exatamente a mesma página. Por isso é que ele mostrou porque eu pensava que estava sempre no mesmo sítio. Ok? Que eu acabei por copiar o link errado. E o link é este que eu disse o que dizia obrigado. Agora a gente entendeu o que é que se passa. Ele está a fazer exatamente aquilo que eu mandei fazer. Eu copiei o link errado. Next. Eu não sei se tenho que meter outra vez o código de todo HTML ou assim chega. Isso é que eu não tenho a certeza. Já vou confirmar. Só ter a certeza que ele... Está a funcionar. Agora vamos pôr 88, por exemplo. Ora, mais 0,88. Vamos escrever agora. É. Eu tenho que copiar outra vez o código todo novamente. Ok? Também atenção. Por acaso, é curioso, eu dizia que sim. Vou aqui agora o código HTML. Tenho que copiar o código todo outra vez. Porquê? Porque este código já tem os dados mal do link. Volto. Este do integrado. Vou editar. O código aqui está. Vou editar. Tenho que apagar isto tudo, que aqui está. E vou fazer Ctrl V outra vez o código todo. Faço salvar. Salvar alterações. E vamos atualizar a página. Vamos ver se isto agora vai trabalhar, ok? Agora vamos pôr vamos pôr 21, por exemplo. Isto é só a ideia de animar os testes que eu estou, mas para ter a certeza que ele está a ficar do outro lado. Agora vou pôr o mais 0,21. Supostamente eu agora, porque eu tenho agora o link correto, se eu fizer escrever agora, ele deve mostrar a página do obrigado que eu configurei. Escrever. Já está o muito obrigado, ok? Ou seja, agora já está a funcionar. E agora tenho, obviamente, aqui os contactos no subscribe, nos grupos. tem aqui o 21, foi o último email que eu acabei de introduzir agora, ok? Pronto. Reparem que isto é válido. Eu estou a fazer este exemplo numa página criada dentro do MailerLite, mas isto pode ser em qualquer página, qualquer inscrito, pode ser no WordPress. Vocês sabem um código de HTML e fazem exatamente o mesmo processo. Criam um formulário, um sistema, e depois simplesmente embebe esse código lá. É apenas isso que vocês têm que fazer. Ou seja, do sistema para o outro lado. Neste caso, estou a introduzir, neste caso, neste exemplo prático, estou a introduzir, estou a tentar introduzir o código do MailerLite dentro do sistema. Ou seja, a única forma que vocês têm para passar dados diretamente, em beber os dados diretamente dentro de uma plataforma para a outra, a nível de integração.